Falar de Fabiano é lembrar vários momentos de nossas vidas, desde a nossa infância, que estávamos aqui até comentando o quanto o Fabiano era uma pessoa muito imediatista, ele sempre foi muito assim, tudo era para óbvio, desde criança, o Fabiano sempre se comportou de uma maneira como um grande músico, numa trajetória em que desde criança a gente já via o quanto talento ele tinha. Eu soube da história dele de que essa afinidade com a música clássica foi desde a época da adolescência, a mãe dele entregou a ele, deu a ele um violão, como hobby, não era para ser um músico clássico, né? E daí despertou essa vontade dele, essa afinidade dele em aprender sobre a música clássica. Os nossos familiares, né? Os nossos antepassados, assim, os avôs e tudo, já tinham esse contato com a música, já tocavam uma safona, né? E os nossos tios eram, né? Eram violeiros, né? E a gente cresceu ouvindo eles, né? Tocando e tal. Na nossa infância sempre foi a vontade de sempre aprender o instrumento e tal, tal. Então já veio desse labutar, assim mesmo. No decorrer dos anos, né? Que a gente foi criando uma certa maturidade, a vontade só foi crescendo, né? E o Fabiano foi um dos que despontou logo para o violão. Começou muito cedo estudar e apresentou uma facilidade muito grande, de precocemente, né? De tocar o violão. Fui amigo de Fabiano desde o início dos anos 90, eu tinha 15 anos. Estudava no Colégio Paulo VI e estudava na Academia Classic Pop de Carlos Porto. E estudei exatamente no mesmo horário de Fabiano, né? Que era, inclusive, morava ali na Praça da Saudade. Então era meio que vizinho, né? Tudo no Barreira Sena. Então a gente já se conhecia ali no trecho e estudamos, começamos juntos lá em Carlos Porto. É claro que o Fabiano deslanchou muito, né? Ele se descobriu, assim, dentro da música clássica e se despontou muito, assim, precocemente mesmo para a música clássica. Eu falo, assim, tocando muitas coisas difíceis, há muito, um pouco tempo de estudo. Só que não era nada, assim, também, gratuitamente, porque ele estudava muito, né, Carlos? Era 12, 8, 12, 14 horas. É, estudava e era chato, porque quando ele queria mostrar o que ele havia estudado para a gente, a gente não podia dar um pio. Se você falasse qualquer coisinha no meio, que ele tivesse, ele parava. Era um João Gilberto. Parava. É, tá, mas você tinha que, não, toca aí, eu tô escutando aí. Com 18 anos, há 19 anos de idade, ele teve interesse de ir embora e seguir a carreira dele com essa vantagem de ser músico clássico. Ele me contou que ele ganhou um violão de um médico aqui em Conquista e ele conseguiu essa passagem com os amigos, com a família também, claro, e foi para São Paulo. Lá ele participou de um concurso para estudar com o Henrique Pinto, que era o professor, né, da América Latina. E ele conseguiu passar em segundo lugar, sendo que tinha mais de duas mil pessoas inscritas e que tinha também feito, né, essa prova. Mas ele conseguiu passar. Aí ele começou a estudar com o Henrique Pinto e também conseguiu entrar na Escola de Música Souza Lima, que é uma escola de referência também em São Paulo. Ficou morando em Campo de Jordão e estudava nessas duas escolas. E aí, depois de um tempo, ele ainda retornou de volta para Salvador para continuar a estudar música com o Mário Loura. Eu sei que ele terminou o curso, né. Aí ele retornou para a Conquista, foi quando eu conheci o Fabiano. E aí a gente se casou. Eu acompanhei ele aqui com, se envolvendo, né, com alguns concertos. Mas nos encontramos num outro momento, quando o João Mar nos convidou para um projeto, foi a área de letrana. E aí a gente pôde dividir o palco várias vezes juntos aqui. Tocamos em vários lugares da cidade, em vários lugares da Bahia, levando esse show que era a Águia Estrutana, que era eu, o maestro João Mar, Pablo, que era o argentino, né, que tocava o piano, Fabiano, violonista, e eu, o acordeonista. Eu retornei, reencontrei o Fabiano, né. E a nossa amizade centralizou porque eu estava num prédio, né, num prédio que eu acho que ou alguém da família próximo que tinha o imóvel, eu tinha alugado e tal, e era próximo de onde ele morava. A gente começou a se encontrar mais, encontrando com os amigos. A gente conheceu o argentino Pablo Fornasari e fundamos o Clube do Tambo. Foi, assim, uma coisa muito legal porque nossa admiração por música, música erudita, música instrumental, era uma identidade entre a gente, né. E o Fabiano sempre teve, assim, um gosto requintadíssimo por música, crítico, né, era super crítico. E o violão, a paixão dele, né. E o fato da gente partir para a iniciativa de tocar músicas de piazol, né, foi muito legal porque reuniu esse... Deu mais sentido a esse Clube do Tambo que a gente falou. Clube do Tambo, isso aí é uma coisa só do Clube de Amigos, né. A minha amizade com o Fabiano, ela surgiu em 2004. Ele estava retornando para a Vitória da Conquista. E o que nos aproximou bastante foi o interesse pela música e a minha admiração pelo talento do Fabiano. Ele veio da principal escola de música da América Latina, aluno de um dos principais professores de violão do mundo na ocasião. Infelizmente, um contratempo na vida, o Fabiano perde o pai e precisa voltar para cá. E isso causou um impacto muito grande, um choque na vida daquele que era uma esteta, uma pessoa de sensibilidade notável e capaz de muita empatia pelo outro, né, pelas pessoas. Em 2015, a gente, assim, a gente sempre se via, né, o Fabiano teve a ideia de trazer, com essa influência que ele já tinha, né, esse contato com violonistas do Brasil todo, ele teve essa ideia, né, me procurou de fazer um festival de música que conquista, né, o festival de violão. A gente pensou aí, na verdade, durante uns dois anos. Quando eu assumi a Secretaria de Educação, eu voltei a procurar o Fabiano e a gente teve essa possibilidade de fazer o primeiro festival de violão aqui em Conquista. E ele fez contato, eu me lembro que ele fez contato com o Fábio Zanon, com mais alguns outros artistas que eu não vou me lembrar, mas a gente conseguiu trazer o Dúscara Lima, né, que eram grandes amigos de Fabiano e eles já eram conhecidíssimos nacionalmente. Aí a gente fez também um contato com o Paulo Martelli, né, que na época tinha o programa Movimento Violão na TV Cultura. Um dos grandes nomes que a gente trouxe para esse primeiro festival foi o Jorge Cabaleiro, que na época era um dos dez maiores violonistas do mundo. E o Paulo Martelli trouxe um grupo de violonistas nacionais e internacionais que dêem peso enorme a esse festival. Esse projeto teve uma grande repercussão, porque foi o primeiro aqui em Vitória da Conquista e trouxe um pessoal de muita competência, né, se envolvendo com a música clássica. Foi um pouco tempo antes de ele morrer, né, e estava com um trabalho também muito legal, que foi ensinar crianças carentes, né, principalmente dos bairros periféricos, que estão em mais estados, assim, de violência, né, e tudo. Ele estava lá com um projeto, ensinando essas crianças, tirando as crianças das ruas, né, e ensinando a tocar violão. E aquele contato estava mexendo muito com o Fabiano, ele estava, a partir dali, reorganizando a vida. Infelizmente, uma tragédia, né, causada por um erro médico, provavelmente o Fabiano, ele teve um erro no diagnóstico, foi mandado para casa e tomou um remédio para a dor, quando, na verdade, ele estava tendo um infarto. Então, a incompetência de um profissional de saúde tira a vida de uma pessoa, um indivíduo, né, uma pessoa que gostava de farra, que gostava dos amigos, gostava de tocar violão, mas também um agente social importante, que estava prestando um serviço extremamente importante para uma sociedade bastante carente. Vitória da Conquista é um lugar onde as pessoas mais jovens, elas têm uma dificuldade muito grande de perceber e encontrar as suas identidades, né. E ele acompanhou também, depois, outros ares do ano inteiro. Participou, mas, claro, ele tinha que se dedicar à economia, né, às fazendas, cuidar de muitas coisas, mas nunca, 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 nunca largou o violão. O violão é uma paixão, né, e foi o que a música nos ligou, né, e nos fez ter momentos, assim, incríveis, maravilhosos. Tanto é que eu não acreditei, né, quando falaram que o Fabiano tinha partido. Cara, eu... Foi, assim, é uma... É terrível para a gente perder um amigo que... Aquele amigo que você acha que vai estar até a sua velhice, né. É isso que eu esperava, né, de ter. Então, a gente tem o Fabiano, assim, como um... Ele despontou uma genialidade, assim, para a música, né... Erudita. E que eu penso, assim, que se ele tivesse tido mais tempo, ele seria... Esse caminho ainda estava em aberto para ele, né. Seria um grande mestre da música erudita mesmo, para a gente. E aí Música Música